Lára o Exu, Exu Amor de Barra Lára o Exu, Exu Amor de Barra Sua capa de piloto Quando veio deste olá Quando dava me a noite Não deixou ir a buscar Minamor de Barra Minamor de Barra Minamor de Barra Minamor de Barra Sua capa de piloto Quando veio deste olá Quando dava me a noite Não deixou ir a buscar Minamor de Barra Minamor de Barra Minamor de Barra Quando veio deste olá Quando dava me a noite Deixou o cadeiro e ia buscar E na rua de Paê 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 O acabado de rosto Quando veio eu deixo lá Quando tava até a noite Tranca a rua e ia buscar E na rua de Paê 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 O acabado de rosto Quando veio eu deixo lá Quando tava até a noite Tranca a rua e ia buscar E na rua de Paê 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 O acabado de rosto Quando veio eu deixo lá Quando tava até a noite Tranca a rua e ia buscar E na rua de Paê 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 O acabado de rosto Quando veio eu deixo lá Quando tava até a noite Tranca a rua e ia buscar Arvoí Bete Bete A República Bete 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 Boa